Bem-vindos, nerds de tudo, os fãs de Jorge! Aqui quem fala é o Ogro, analista de eSports. Eu quis separar, eu vi o comecinho desse vídeo, velho, e eu quis assistir com vocês esse vídeo, um reactzinho básico das top 10 armas do Modern Warfare na vida real. Essa aqui é uma barra de .50, também conhecida dentro do jogo como AMERICA! Como HITECH ou HITECH. E por acaso, esse vídeo me veio recomendado no YouTube. Na hora que eu bati o olho, eu falei assim, caramba, velho. Eu quero ver isso, mas eu não quero ver isso sozinho, eu vou ver isso com vocês aqui. Então, cara, olha o tamanho da bala. Olha o tamanho da munição da barra de .50, né? Uma munição .50, esse calibre aí, rasga uma pessoa no meio com um disparo só, né? Engraçado que no Warzone, você dá três tiros no peito e não mata um meliante. Ou, pra matar, tem que dar três tiros no peito, né? É um negócio até irônico. Mas... Vocês viram, inclusive, o nosso querido aí, Clint, né? Atirando. O canal dele é Classic Firearms, se você quiser seguir lá. Ela quase não tem recuo, velho. É uma arma pesada, mas, tipo, estável pra caramba. Nós temos ali no fundo, ó. AK-47, né? Algumas pistolas. Temos... Olha a carazinha ali em cima. Gosto também. Tá mostrando a munição, ó. Que é uma munição que é... Ele falou, isso aqui é anti-tudo. Anti-pessoa, anti-veículo, anti-blindagem. Ríferos de assalto, metralhadoras leves. Ele tá falando justamente do recuo, né? Deu pra ver ele atirando vários... Vários cartuchos seguidos. Tá com o B-Pé. Com o rifle desse, você atira... Você acerta alvos em até um quilômetro de distância, velho. Um negócio bizarro. Olha esse cara aí. Aqui no jogo é uma piada, né? O jogo é bizarro. Coronha rebatível. Olha que legal. Ela é 762, né? Inclusive o 762. É engraçado que no jogo, por exemplo, ela não tem o mesmo dano que os fuzis 762, né? A AK-47, por exemplo. Ela tem um dano menor. Tem um carregador de 20 balas. Legal, velho. Pretinha, ó. A pintura dela. A cor é rebatível. Eu sou apaixonado por armas, velho. Eu fui no estande de tiro uma vez, só que eu só atirei com pinçola e revólver. Mas eu tô marcando de ir com o nosso brother. O Everton da Triforce, pra gente dar uns tiros de 12, de... Olha só, velho. Ah, velho. É muito legal isso, cara. É muito gostoso, cara. Ele tá falando justamente do recuo da arma, que é controlável. Não é como no jogo, que é... Ele fala all over the place, né? Tudo zoado. O recuo dela é zoado. Aí a Holger-26, que na realidade se chama T-26. É uma metralhadora leve, né? Tomy-Build. Essa é a variante civil da... Da T-26, né? Obviamente, a metralhadora leve é pra uso militar. Tá com carregador ali de 30 projéteis. Coroa é rebatível também, ó. Show de bala. Show de bala. Show de bala. Olha, carregador duplo, velho. Isso é muito legal. Saca só. Ele tá com duas munições em cada carregador. Ele carrega. Tá falando de giveaways, né? O canal dele faz sorteios de arma. Coisa comum lá nos Estados Unidos. MP5. Essa é a variante civil, né? Que é a SP5. Pistol Brace. Acho que é aquela coronha diferenciada ali. Tá com um gatilho binário, velho. Gatilho binário. Gatilho binário. Gatilho binário é muito massa. Tipo assim, ele atira uma vez quando você aperta e atira outra vez quando você solta. Saca só. Esse é o semi-automático. Ó, esse é o binário. Ó que foda. Falzinha. Falzinha, inclusive, é um fuzil que é de uso das Forças Armadas Brasileiras, né? É adotado em larga escala. 762 também. Também conhecido como Parafal. Que tá falando que no Modern Warfare foi considerado um rifle de assalto ótimo pra close quarters, né? Pra encontros a curta distância. O que não faz tanto sentido, dado que é um fuzil de assalto. Mas no jogo, durante algumas semanas, ele foi modificado pra dar bastante dano a curta distância mesmo. Tava bem cabuloso. Side Folding Stock é a coronha rebatível, né? Eu já aventei. Ó, o recuo dela já é. Um pouquinho mais duro, dá pra ver, ó. Nossa, deve ser muito bom atirar com isso, velho. Eu tava falando ali dos gases que saem do cano, né? Que tem um sistema de pistão pra orientar a colocada da próxima bala na agulha, né? E ele tava com o dedo em cima do escape de gás. Ficou pretinho. Falou, ah, não dói nem nada, é só marca de pólvora mesmo, né? PS9, penogenta. Essa sub é tão exótica, né, velho? É a semi-automática, é a variante civil da P90. E, nos Estados Unidos, os civis não podem ter armas automáticas, só semi-automáticas. Eu fico imaginando, tipo... Olha que louco, velho. O carregador dela, por cima. Tá falando que tem um cano bem menor, a versão civil. Que a variante militar tem um cano mais estendido. A umpizinha, né? É, Striker 45. L-W-R-C-I-S-M-G. Falando que é o modelo da HK que foi aperfeiçoado, né? E que tem muita gente que... Fala, como você pode dizer isso? Ó, tá com uma mirinha ali, que é uma mirinha... Vermelha? Caramba, velho. Tem um cano retrátil pra ajudar no recuo. Ele tá falando sobre a coronha ali, que no... Que no jogo você pode usar qualquer tipo de coronha que você quiser na... Na arma, mas na... Na vida real, você tem que submeter formulários pra ATF lá dos Estados Unidos. Pra agência reguladora, pra poder mudar a sua coronha da arma. Que é o Ram 7. Que é a TAR-21. Tavor! Tá falando que o Bull Pup, né? O fuzil Bull Pup, ele põe todo o mecanismo de tiro atrás do gatilho. Que é o contrário. Geralmente, o mecanismo de tiro fica na frente do gatilho. Velho, muito legal. Muito legal. Próxima arma. Uma das mais populares. AK. AK-47. Aí sim. AK-47. Uma das mais populares. Caralho! Com tambor e bipé. Eles são ali com duas variantes. Que é a AK transformada em metralhadora leve, né? É o fuzil RPK. Ó, a AK de madeira tá ali, né? Com a coronha de madeira e tal. Nem mexe, né, velho? O recuo dela no jogo. Um cano pesado. Falou recuo muito leve. Very light recoil. Vamos ver. Olha, nem mexe, velho. Nem mexe. Pente de 40 balas. A fabricante desse rifle é a Zastava. M4A1. É um clone da militar. Só que é semi-automático. Todos attachments. Supressor monolítico. Ele tá falando todos os attachments, o nome deles em inglês, né? Tem o Kenton Sights, né? Que são aquelas miras inclinadas. Muito foda, velho. Ele tá falando os attachments, o nome do jogo, né? Os nomes de jogo. Supressor monolítico, cano, estendido, não sei o quê. E depois ele falou os nomes reais, né? Ah, o silenciador Socon, não sei o quê. Ele tá falando sobre os sorteios lá. Rifle M1, etc. Oh, yeah. O M4 with my Offset Hybrid, right? So, let's go. Magnify. Just a quick little transition from Magnify to Offset. Makes it so easy. And, uh, that was only five rounds in there because, well, I know what you guys really want to see. You want to see this guy suppressed, right? Surefire Socom 556. Or, as the game likes to call it, the monolithic suppressor. Let's load this guy back up. Now, let's have some fun. Olha ele silenciado Foda, velho Beleza, galera Dez armas tradicionais e conhecidas do Modern Warfare Espero que vocês tenham gostado muito Não é o tipo de conteúdo que geralmente eu trago pro canal Mas eu achei esse vídeo do caralho Eu achei legal compartilhar com vocês Espero que vocês tenham se divertido Deixe o seu like Compartilhe e se inscreva no canal Lives todos os dias em twitch.tv Conteúdo exclusivo no Instagram e no TikTok Um beijo do Ogro Nosso conteúdo é diferente O Inscreva-se no Instagram e no Instagram e no Instagram